Música o que você quer fazer? Ae! 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 Não, não, não. Nossa! A cidade é de Viet. Viet de Viet. No, que é! Não, essa é uma área até mesmo, mas também. Mas não sei. Eu não sei! Eu não sei como se. Você me disse que você conhece como um está. É como isso? Um está aqui. Um está aqui, eu estou com 18 anos. Um está aqui. Um está aqui. O que é isso? Não, 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 não.